Em refrens, em a terapia mil por cento, escuta, sucesso, fogo e gasolina O que somos, diz pra mim, o que somos, fala pra mim que cê pensa de nós amor Fala pra mim que sou teu, sou único, tipo droga, cê me vicio Cara na cara, no pele, na pele, corpos em trans, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve, tem calma amor, você merece Cara na cara, no pele, na pele, corpos em trans, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve, tem calma amor, você merece Vai amor, então fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina O gosto da minha pegada de cria Fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina O gosto da minha pegada de cria O que somos, diz pra mim, o que somos, fala pra mim que cê pensa de nós amor Fala pra mim que sou teu, sou único, tipo droga, cê me vicio Cara na cara, no pele, na pele, corpos em trans, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve, tem calma amor, você merece Cara na cara, no pele, na pele, cara na cara, no pele, na pele, corpos em trans, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve, tem calma amor, você merece Vai amor, então fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina O gosto da minha pegada de cria Fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina O gosto da minha pegada de cria Outra promoção, Pedro Fofinho, Júlio Fofão, Rafael de Lima, Fábio Cebolinha, todo mundo junto Ei, Rifeira